Olá amigo e amiga noveleiro, venho com os principais destaques das lombelas que você encontra aqui no nosso app GuigoTV, vamos lá? Essa semana em A Feia Mais Bela, Márcia diz a Alice que tem certeza de que Fernando e Letícia vão se encontrar, já que durante a reunião ele a apoiou em tudo o que disse. Letícia diz a Tomás que não conseguiu jogar fora os presentes que ganhou de Fernando e por isso decidiu devolvê-los. Fernando atende ao telefone de má vontade e diz a Márcia que se irrita quando fala com ela. Márcia repreende Alice e Sara por brigarem no local de trabalho. Raul dá ordens às secretárias para que revisem algumas caixas com documentos de Omar. Elas encontram a carta que Omar deixou para Fernando, a leem e fazem comentários a respeito. Letícia escreve em seu diário tudo o que aprendeu com Aldo e pensa nele. Essa semana em Carinha de Anjo, Stefania pergunta a Cecília se ela já deu uma resposta ao pedido de Homero. Ela diz que não pôde aceitá-lo, pois não está apaixonada por ele. Dulce Maria tenta convencer Silvestre a se disfarçar para assistir a demonstração que ela e sua turma estão preparando. Dulce Maria sonha em proporcionar ao pai a maior surpresa de sua vida. Cecília comunica a Verônica que está deixando a empresa porque se sente deprimida com a função que exerce e comenta com ela que percebeu que Luciano está apaixonado por ela. Dulce Maria pressiona o pai para que volte a se casar e pergunta quem ele prefere, se Verônica ou Cecília. Na última semana de Destilando o Amor, Patrício confessa que foi usado por Aron e seu cúmplice, Lourenço, e só assumiu a culpa para proteger Mariana, pois sempre esteve seguro de sua inocência. Aron se cerca de cuidados para que Pamela não o entregue às autoridades. Pamela telefona para Minerva e a diz que Aron é infiel e dá um endereço para que ela mesmo comprove a situação. Minerva flagra Aron na cama com Pamela. Ele tenta se justificar, mas é em vão. Pamela esclarece tudo a Minerva que se dá conta do crápula que é Aron e a entrega às provas que podem condenar o marido. Aron tenta convencer Minerva a destruir as provas. Essa semana em Muchachia Italiana, Fiorella pergunta a Pedro se o que ele disse no hospital foi um delírio. Ele responde que estava totalmente consciente e a ama de verdade. Sônia chama Fábio para se verem em um hotel. Ramiro conta a Osvaldo sobre esse encontro e ele vai atrás de Sônia. Chegando lá, agride Fábio. Adela diz a Reinaldo que Diana esconde algo muito grave. Heloísa conselha Julieta a divorciar-se. Ela responde que apesar de tudo, ama o marido. Heloísa diz então que não se queixe mais de desatenção. Heloísa pensa em conseguir uma mulher ideal para Pedro, pois deseja bisnetos. Essa semana em Coração Indomável. Santa avisa a Maricruz enquanto ela está comendo com Álvaro que Otávio a espera na porta. Maricruz pede que o avise para que ele siga esperando. Maricruz se desculpa com Otávio dizendo que demorou, pois estava comendo a sobremesa com Álvaro. Simone, com o bebê nos braços, tem uma forte tontura. Ofélia a ajuda. Maricruz apresenta Álvaro a Otávio. Simone pede a Ofélia que não diga nada sobre suas tonturas a Otávio. Otávio pede a Maricruz para ver sua filha. Maricruz o autoriza a ir buscá-la, enquanto continua conversando com Álvaro. Ele se retira e Otávio mostra estar com ciúmes. Ele a questiona sobre estar ali apenas para comprovar que ela já está com outra pessoa. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal Guigo Noveleiros, para você se manter sempre informado sobre as novelas latinas. Até a próxima!